Hein, aonde você passa chama atenção Ah, isso é uma delícia Agora que eu vi Você tá com o vidro aberto ali na frente Mas vou ter que tirar, Caio Por quê? Ele desmancha todo o cabelo que não pega a estrada Ai, meu Deus do céu E esse arco também, mas vai bater vendo Não vou, os tipa, né? Ele não gosta, pode ir reto aqui Tem que passar meio do arinho que ela tá meio abaixo Tem até sem parar na bichinha, hein? É, uai, eu passo direto no pedágio Quando o povo pensa que não vai parar, não vai justar O povo tá enganado Ó aqui minha amiguinha, pessoal Tá aqui comigo Olha a lindinha aqui, ó E essa daqui é a companheira, hein? Essa é Essa é a Randa Isso aí é o melhor amigo nosso, Caio Não sabe o valor do dinheiro Ai, que linda O dia que o cachorro souber do valor do dinheiro Nós perdemos o amigo, não é, Anésio? É verdade O dia que o cachorro aprender a contar dinheiro Nós perdemos o amigo É verdade O dia que o cachorro é o amigo, não é, Anésio? É verdade